E a serpente, a mais astuta de todas as alimarias que o Senhor Deus houvera criado, disse a mulher, opa, como é que um animal fala? Olha só o tamanho da ignorância da religião, disse, não, sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, no Éden aconteceu a primeira sessão espírita, o diabo desceu e fez a serpente falar com ela, preste atenção, diabo não tem poder de criar, para fazer uma faculdade funcionar, para falar só Deus, Deus é o criador, ele pode pegar uma jumenta e diz, fala e dá o recado e ela fala, mas diabo não cria nada, então não foi o diabo que entrou na serpente e fez uma sessão espírita não, havia e a Bíblia é claríssima em dizer que a serpente era mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus houvera feito, e esta não disse o diabo, porque quando a Bíblia quer dizer o diabo, ela diz o diabo, mas quando ela diz, e disse a serpente a mulher, é como ela está falando, então você percebe, que a serpente não é o que nós conhecemos, a cobrinha, a cobra que nós conhecemos hoje, a serpente era um animal falante, então a serpente disse, ninguém ensinou a ela, a serpente argumentou, a serpente convenceu, a serpente induziu, a serpente conquistou, e a serpente realizou o projeto, qual o projeto pastor? Quando o diabo viu a família de Deus em ordem, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou criar uma família como Deus criou? Primeiro, ele não organiza, ele só desorganiza, o que é que eu vou fazer? Você acha que quem organizou esta sociedade foi Deus? Não, não, eu posso mostrar para você que não foi Deus, esta não é a organização de Deus, porque aliás não há organização, a paz contra filhos, marido contra mulher, adultérios, a briga, a crime, a roubo, a corrupção, isto não foi Deus, isto aí é o capítulo 4, eu não cheguei lá ainda, mas esta é a civilização de onde nós vamos chegar agora há pouco, mas você presta atenção, que o diabo diz, como é que eu posso criar uma família? Ele não tem poder criativo, mas Deus quando fez este diabo, quem é que crê aqui que Deus é o Todo-Poderoso? Quem é que crê? Diga amém! Você acha que Deus iria fazer uma competição com um daqueles que ele desse um papilote e já caía? Não, ele criou um anjo, revestiu ele de poder, de inteligência, de sabedoria, e se você quiser ler isto, está no capítulo 28, verso 3 do livro do profeta Ezequiel, que a ele nada foi escondido, ele conhecia tudo, e o diabo, da mesma maneira, não podendo criar, mas conhecendo o princípio da vida, o que ele fez? Ele sabia que este será a serpente, que não é a cobra, porque você vai ver no final do capítulo 3, que Deus muda a estrutura óssea dela e ela vai rastejar, mas ela andava ereto, ela falava, ela tinha inteligência, porque eu quero só mostrar a diferença para vocês isto aqui, isto é uma coisa muito fina, a única diferença entre a serpente e o homem, é que ela não tinha alma, porquê que eu estou dizendo isso? Porque há três classes de espírito, Deus é um espírito soberano, o homem foi feito a sua imagem, um pouco abaixo dele, e os animais abaixo do homem, Deus então disse, eu quero um inimigo poderoso, e investiu nele, e ele sabia todos os caminhos, e tudo como poder fazer, mas ele não podia criar, ele olhou para a serpente, e disse, está ali, porquê? porquê? eu estou dizendo que quando Deus resolveu criar o homem, primeiro ele criou sua imagem e semelhança, e o diabo imitador, o imitador olhou para si, o que ele era? um querubim, o que é um querubim? leia a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1, Gênesis capítulo 3, 2, 3, veja lá, Apocalipse capítulo 4, verso 7, veja o que era um querubim, ele tinha rosto de homem, pés de animais, mãos de homens, e o diabo olhou para si e disse, ah, eu sou uma mistura de animal com ser humano, eu posso pegar a serpente, uma besta, e pegar um ser humano, este animal, a serpente, eu já disse que a única diferença do homem era a alma, o resto era tudo igual, e o camarada viu o Adão feliz com a mulher dele, passou, deu uma olhadinha para a mulher do Adão, e deu uma piscadinha do olho para ela, isso que acontece com o casamento, ela achou que ela era muito bonita, e achou que aquele animal, que não era cobra, que era um ser corpulento, inteligente, bom de conversa, sabe, era mais interessante do que o marido dela, e o marido dela ainda não havia a procurado como mulher, mas este aqui, preste atenção para você entender, porque que o espírito do mundo é sexo, ele era mais assexuado, e ele então, chega perto dela, e começa uma conversinha mole, do mesmo jeito que mulher que para para escutar conversa de homem, ela vai cair porque é conversa mole, não foi assim que Deus disse, não foi não, foi assim, mas você sabe, que isso tudo é bobagem, presta atenção, não é isso que prega as novelas hoje? E a Eva chegou lá, e para quem não entendeu realmente o que aconteceu, sabe, a Eva comeu do fruto, e depois foi comer com o seu marido, aí, sabe o que que ensinaram para nós? Que o fruto foi uma maçã, ensinaram para nós, que o fruto foi uma maçã, quem é que já ouviu falar aqui, que o fruto foi uma maçã? A mesma maçã, que quando você passa na frente dos motéis, está lá desenhada, e lá dentro do motel, eles estão comendo maçã, e a maçã que o Adão e a Eva comeram, mostrou a eles que eles estavam nus, se maçã mostrasse que homem e mulher estavam nus, eu ia amanhã comprar um caminhão de maçã, para ir lá na praia, lá em Tambaú, lá em Cabo Branco, para distribuir para as mulheres, para os homens, para ver se eles tinham vergonha, e entendiam que estavam nus, e Paulo diz assim, eu estou querendo apresentar a vocês, como uma virgem pura, a saber, o marido, Cristo, vou parar aqui, porque que quando Paulo, falou sobre virgem pura, que foi apresentada sem ser tocada, ele não tocou aqui, chamou assim, exatamente como foi, Maria, Maria, se juntou com José, não tinha sido beijada, não tinha sido palpada, não tinha sido possuída sexualmente, ela era virgem, ou não era? Por que que Paulo não disse assim, eu quero apresentar a vocês, como Maria, uma virgem, ao marido, mas não foi para aí que ele foi, sabe para onde ele foi? Foi lá para o Éder, e disse, mas estou com temor, que assim como a serpente, a serpente, enganou, com a sua astúcia, Eva, o laico, assim também, sejam de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade, que há em Cristo, o que é que você está dizendo Paulo? Você está dizendo, que quando Adão, recebeu Eva, ela não era mais virgem, e não era? E não era? Quando Adão, recebeu Eva, a serpente, já tinha ido lá, e a Bíblia diz assim, e ela comeu do fruto, e depois comeu, com seu marido, o que que aconteceu? Aconteceu exatamente, o que a Bíblia está relatando aqui, nas suas entrelinhas, a Eva, parou, na conversa da serpente, eu disse como ela era, um camarada, corpulento, bonito, tem alguém que, ousaria me explicar, de onde apareceram, os gigantes da terra? Se todo mundo, veio de Adão, com Eva, se todos fossem, filhos de Adão, onde surgiram os gigantes? Mas vamos perguntar, mais um pouquinho, para você, e dando alimento, para a sua imaginação, e se o problema, do mundo, no início, não tivesse sido, sexo, porquê Jesus, não poderia ter vindo, através dos sexos? Eu já declarei, que este animal, enganou, eu não, a Bíblia, seduziu, e você sabe, o que que acontece, quando um homem engana, e seduz uma mulher, e aí então, Paulo disse, eu não quero que aconteça, com você, o que aconteceu com Eva, que perca a sua virgindade, porque ela perdeu, quando a Bíblia, fala de Cristo, Cristo, olha lá, primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, é chamado de último Adão, primeiro Adão, recebeu uma, que não era virgem, mas ele não queria, que acontecesse, com o segundo Adão, aí você pega aqui, nós estamos no capítulo 3, aí, o Adão e a Eva, caíram, e aí o Senhor Deus, vem na viração do dia, e o Adão, ouvi a tua voz, e me escondi, e Deus, Adão, Adão, aonde você está? Parecia que Deus, não sabia onde ele estava, será que Deus, não conhecia tudo? Não sabe tudo, sobre você também não? Mas Deus é assim, de vez em quando, ele faz de conta, que não sabe, aí o Adão, faz, ele estava trazendo um assunto, para ficar claro, para mim, para você, aqui hoje a noite, a Bíblia é escrita assim, ele permitiu, e ele fez, para provocar, esta situação, o Adão se escondeu, e sai disso, ouvindo a tua voz, no meio do jardim, eu percebi, que eu estava nu, ele disse, mas, quem foi que disse, para você, que você estava nu? Você comeu, do fruto da árvore, que eu disse, para você não comer? Aí veja o relato da Bíblia, aí aparece o Adão, e a Eva, que tinham comida maçã, com avental de folha de figo, na boca, não foi não? Hã? Não, não foi, ele não comeu? Ele não pecou com a boca? Aí ele fez um avental, de folha de figo, e a Bíblia disse, que eles cozeram uma folha de figo, e tamparam, sua nudez, não pecaram aqui, pecaram, eu estou citando a Bíblia, aí Deus chamou os três, vem cá, serpente, Adão e Eva, vem cá os três, estabeleceu um trono, e um julgamento, disse Adão, ah, senhor, sabe o que foi, tem conversa mole, foi a mulher que sua me deu, e Deus olhou para a mulher, e disse, sabe Deus, foi a serpente que me enganou, eu acho que, quando falta sinceridade, não há condição de Deus te ajudar, aí Deus disse, olha, eu vou pegar você, vou transformar você aqui, disse, você vai agora, arrastar sobre o teu ventre, prova que ela não arrastava, você, Adão, vai comer do suor do teu roubo, e da mulher, ele disse, você vai dar a luz, porque que Deus já, na hora da queda, já disse, e daí, e emendou uma coisa, que mulher não gosta de ouvir, de jeito nenhum, e acha que isso é machismo, e ele emendou a coisa, disse, você vai dar a luz, com dores, e o teu desejo, vai ser para o teu marido, e ele vai te dominar, gostou ou não gostou, foi Deus que falou, quer dizer para mim, que é machismo, quer dizer para mim, que é machismo, eu vou dizer, machismo não, isto é, Deus, muito bem, estou aqui no capítulo 3, aí Deus olha, diz, você vai, desaparecer, vai mudar agora, a sua, a sua estrutura, mas ele tinha a intenção, de mostrar a diferença, entre o bem e o mal, aí ele olha, para a serpente, e para a mulher, e diz, e eu vou colocar, inimizade, entre ti, e a mulher, entre o teu descendente, e o descendente da mulher, a outra tradução, diz, entre a tua semente, e a sua semente, tua e sua, Deus, 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 olhou lá dentro, não precisava de, como é que chama essa máquina, para olhar, como é que está, se a mulher está grávida, como é, ultrassou não, ele olhou lá dentro, isso aí é tudo atraso, é tudo atrasado, Deus está na frente, isso há muito tempo, olhou lá dentro da mulher, e diz, tem duas sementes aí dentro, e eu vou botar inimizade, entre uma e outra, termina o capítulo 3, vira a sua Bíblia, para o capítulo 4, aí a Bíblia mostra agora, que depois que o Adão conheceu a Eva, ela tem dois filhos, veja se não é assim, que está no capítulo 4, do livro de Gênesis, eu vou terminar, já estou no 4, já passei da metade, quem estiver com pressa, pode aguentar firme, que já já ele termina, amém, aleluia, muito bem, conheceu Adão, a Eva, a sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais seu irmão Abel, olha só, preste atenção, Bíblia não brinca com palavras, conheceu, teve dois filhos, Caim, e Abel, eu já disse, que lá no ventre, Deus falou, vou botar a inimizade, entre o teu descendente, e o descendente da serpente, descendente da serpente, vai se chamar Caim, descendente de Adão, vai se chamar Abel, neste conhecimento, aparece dois filhos, prestem bem atenção, que o verso 25, do capítulo 4, do livro de Gênesis, diz assim, e tornou Adão, a conhecer a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome, Sete, então você tem, dois conhecimentos, e três filhos, é óbvio, que Caim e Abel, eram gêmeos, porém os pais, eram diferentes, você diz, tem, eu tenho relatos, científicos, provas, de mulheres, prostitutas, óbvio, que ficou com um homem, depois com outro, e tem filhos gêmeos, e os pais são distintos, mas o primeiro que aconteceu, foi lá no Éden, a minha melhora, e eu teria que ver, seja, a minha mulher, que ficou com o fim, e as mais rwy. E a minha mulher, que ficou com um homem, o meível, Obrigado.